Bom dia ou boa noite, cada um dos nossos vigilantes da meia-noite. Que a glória e a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Conta aí pra mim como é que você está, como é que foi essa semana. Acredita, como passou rápido essa semana, hein? Já estamos no sexto dia do nosso jejum de Daniel. Meu Deus. Sexto dia, acredita, amanhã meia-noite? Nós estaremos fazendo uma semana e o propósito vai até o dia 21. Eu já disse que você é uma bênção. Amado, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo, os milagres. As maravilhas que têm chegado ao meu ouvido de pessoas dizendo que depois que começaram esse propósito, as coisas começaram a acontecer. E algumas começaram a dizer, bispo, parece que a coisa virou. Glória a Deus. O senhor está maluco? As coisas viraram. É sinal que a bênção está chegando. Então, perseverança e confiança. Vamos orar? Vamos orar? Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Eu faço esse pedido com muito carinho a você. Porque todos os dias, eu, bispo Tiago, se você ainda não me conhece, eu faço aqui três orações por dia. Eu oro por você e você ora por mim. Eu oro meia-noite agora, na nossa vigília, sete da manhã e às sete da noite. E sempre, em cada oração, tem uma palavra e uma oração pequena para você orar conosco. Adquire-se essa rotina, né? Tem pessoas dizendo para mim, bispo, eu oro com o Senhor todos os dias, às três orações. Que pensa. Obrigado. Bispo, eu só posso orar na vigília da meia-noite. Só posso orar de manhã. Não importa. Importa que você está orando e buscando a Deus. Eu preparei uma palavra. E ela está em Hebreus, capítulo 10, 36. Desculpa eu olhar assim para o lado. É porque eu estou lendo aqui a Bíblia no computador, tá bom? Então, diz assim, ó, com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance ou alcanceis a promessa. Que legal. Vamos estudar essa palavra? Eu sei que muitos estão cansados, já querem descansar, mas a palavra de Deus, a Bíblia ensina que nós temos que meditar. Então, vamos lá. Ele começa dizendo, eu tenho necessidade de perseverança. Olha só o que que... Existem coisas na nossa vida que são... Você pode... Eu digo supérfluos, né? Mas são seletivos. Você pode escolher ter ou não. Mas tem coisas que são necessárias. Não dá para não fazer. Não dá para não ter. Por exemplo, você beber um copo de refrigerante é bacana. Tem pessoas que bebem. Mas é necessário? Não. Agora, está aqui minha garrafinha de água. E beber água todo dia é necessário. Você comer um doce, um biscoito, é uma opção. Mas se alimentar bem todos os dias é necessidade. Necessidade quer dizer aquilo que não pode faltar. E Deus está dizendo nessa palavra, não falte. Rose, Fátima, Isabel, Carlos, Maísa, não pode faltar perseverança. Por quê? Porque a luta é grande. E se você desistir, a única coisa que você vai ter é a certeza de que você não foi até o final. Mas se você perseverar, ele garante a promessa. Olha o que ele diz. Havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Então se você perseverar e fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza. Pode um inferno inteiro se levantar. Uma vez que você fez a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E até o que era para dar errado, vai dar certo. Não tenha dúvida disso. Até o que era para dar errado, vai dar certo. Tá certo? Então eu quero orar para que você diga assim, hoje eu vou perseverar. Você pode escrever aqui? Eu vou esperar um pouquinho. É, eu quero que você escreva assim, ó. Eu vou perseverar. Perseverar em quê? No seu casamento. Eu vou perseverar no meu sonho, na luta para abrir meu negócio. As coisas que são boas não acontecem fáceis. Você tem que ser teimoso, você tem que ser perseverante. Você tem que ser aquela pessoa assim, eu não vou largar o osso, como diria lá na minha terra. Amém? Isso aí, eu estou gostando de ver. Eu vou perseverar. Pai, obrigado por mais uma madrugada na tua presença. E nós te louvamos e te adoramos. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Eu amo estar na tua casa. Eu amo estar falando com o Senhor. E melhor ainda é ver a tua mão alcançando as pessoas. Cura essa pessoa, Pai, da sua enfermidade. Toca nessa pessoa que está aflita, desesperada. Toca na vida dessa pessoa que já bateu em tantas portas. Faz o que o homem não pode fazer, Pai. Pai, restaura os lares, a família. Levanta essa pessoa, muda a sua sorte, sua situação. Abre a porta para esse trabalhador, esse empregado, esse empresário, esse profissional. Senhor, colocamos nas tuas mãos os nossos sonhos. Restaura, Pai. Julga a causa. A causa que está na mão do juiz, do advogado. Olha quantos nomes, Pai, de familiares, pedidos de oração. Toca no pulmão. Essa pessoa que não tem conseguido respirar muito bem. Essa pessoa que sente tontura, mal-estar. Toca, Senhor. Faz o que o homem não pode fazer. Toca, Senhor, no intestino. Remove essa situação que essa pessoa está vivendo. Toca onde o médico não pode tocar. Nas veias, no coração que bate descompassado, fraco. Ó, Deus, eu sei que Tu ouves a minha oração. E eu profetizo que essas pessoas sejam tocadas e grandemente abençoadas. Assim como nós vamos terminar esta oração com um fim a este mal, a este sofrimento. E quando nós terminarmos e formos dormir, que tenhamos uma noite tranquila. E nesta madrugada, enquanto dormimos, faça cirurgias espirituais, Pai. Faz maravilhas acontecer. Porque nós dormimos, mas o Senhor não. Eu abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu estou com minha garrafinha de água aqui. Vamos beber? Fique curado. Seja abençoado nesta oração. E creia que até o que é para dar errado, Deus vai fazer dar muito certo na sua vida. Amém? Eu quero fazer um convite. Você que é aqui de Manaus, eu quero lhe convidar para estar comigo às 8 horas da manhã, nesse próximo domingo. Às 8 da manhã, na Igreja Mundial, aqui na Rua Pará, no número 862. Eu tenho certeza que a mão de Deus há de tocar na sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma linda noite. E firme nesse propósito. Estamos no sexto dia. Ó, três coisas. Jejum, oração e honra. Quem jejua, quem ora e oferta, com certeza vai ver a glória de Deus na sua vida. Fiquem com Deus. Um forte abraço. A gente se vê 7 da manhã, se você estiver aqui na oração do Pão Diário. Deus abençoe.